Vamos falar de notícia boa agora, porque hoje a cidade de Dona Ema comemora 59 anos. Mas como ainda estamos em meio à pandemia do coronavírus, os eventos seguem suspensos. Por isso, o prefeito Nersibarp aproveitou para parabenizar todos os donemenses pela passagem de mais um aniversário da cidade. Olha só! Hoje era para ser um dia de muita aglomeração. Abraços, sorrisos e de comemoração pelos 59 anos de emancipação político-administrativa aqui em Dona Ema. Uma data onde a população estava na rua desde cedo, aproveitando a programação de aniversário da cidade. Porém, nesta segunda-feira, dia 17 de maio, não teremos festa, pois a nossa maior preocupação agora é com a saúde e a segurança de todos os donemenses. Na verdade, a gente quer se reportar aos nossos munícipes e dizer da insatisfação de a gente não poder realizar um evento. É pelo segundo ano consecutivo que a gente não faz aquele evento tão costumeiro que todos os anos a gente vinha fazendo. Muitas coisas boas foram feitas nas festas de aniversário do município. Não é de agora, já é muitos anos que é feito isso. Desfile, muita coisa, ciclismo. Infelizmente, dois anos agora a gente não pode realizar. Então, é frustrante, é triste, é ruim. Mas vamos torcer para que no próximo ano a gente consiga fazer um evento como o povo merece. Na verdade, o nosso povo merece isso. Mas, infelizmente, devido à pandemia, a gente não consegue realizar. E já que a festa, tão aguardada por todos os munícipes, não pode ser realizada por conta da pandemia, o prefeito Nersibarp agradece a todos os donemenses por escolherem a cidade para morar, com a esperança de que, em breve, essa comemoração possa, de fato, acontecer. A gente quer aproveitar o momento e parabenizar todos os munícipes que escolheram Dona Ema para viver e morar. Uma cidade muito boa de morar, muito boa de viver. E, claro, parabenizar a todos pelos 59 anos de emancipação política e administrativa. Parabéns, Dona Ema. Cidade querida aqui no Alto Vale, né?